Tô ligando pra saber como você está Como ator e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Então vamos ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu precise dizer Na verdade eu liguei, esse sonho inventei Não te ouvi E pra contar que chorei O sonho não tava doendo em mim Eu só menti pra não sofrer Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudades De você Tô ligando pra saber como você está Como ator e por isso resolvi ligar Pra contar que sonhei com você Então vamos ouvir de novo a sua voz Apesar da distância que há entre nós Tem uma coisa que eu preciso dizer Tá acabando Na verdade eu liguei, esse sonho inventei pra te ouvir E pra contar que chorei, o sonho não tava doendo em mim Eu só queria te dizer Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudades Eu só queria te dizer Tô morrendo de saudades Oh, 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 oh